Como criar roteiros de vídeos para o YouTube com potencial de viralizar, gerar milhares de visualizações, fazer o seu canal crescer rápido. Eu vou te mostrar hoje o modelo exato do melhor tipo de roteiro do mundo para criar vídeos para o YouTube. São 7 blocos que devem ser organizados de uma forma certa, em ordem, que vão criar o seu roteiro e que são, assim, provados que funcionam para engajar a sua audiência. Vão fazer com que seus vídeos tenham muita qualidade e retenção. Se você acompanha aqui os meus vídeos, você sabe que eu sempre falo que retenção no vídeo é um dos principais pontos aí para o YouTube divulgar os seus vídeos para mais e mais pessoas, colocar nos relacionados, colocar na página inicial, é a retenção. Retenção, você sabe, é fazer com que uma pessoa fique mais tempo durante o seu vídeo. Seu vídeo tem 10 minutos, faz com que a pessoa fique 5, 6, 7, 8, 9, 10 minutos. Isso é difícil, isso não é comum, as pessoas costumam sair antes de um vídeo acabar. Isso é assim mesmo, tá? Mas a retenção é você fazer com que as pessoas fiquem o máximo de tempo possível no seu vídeo. Um roteiro bem elaborado, bem escrito, faz isso para você. Além de te mostrar o roteiro, eu ainda vou te mostrar um pequeno elemento que faz toda a diferença nos vídeos e que você não pode deixar de colocar nele. Tem que ficar ligado que isso vai fazer muita diferença no seu vídeo. Eu vou falar qual que é esse elemento daqui a pouco. E para começar o vídeo já, uma pergunta para você. Quando você vai assistir um vídeo aqui no YouTube, você abriu ali o seu YouTube no celular, no computador, e você vai clicar num vídeo para assistir. Você olha por acaso o tempo do vídeo? Para você saber, ah não, esse vídeo aqui tem 8 minutos. Ok, esse eu vou assistir. Ou você olha, ah não, esse aqui tem 24 minutos, esse aqui eu não vou assistir agora. Você olha isso quando você vai assistir o vídeo? Mas não pense nisso, não pense se você olharia a partir de agora. Pense o que você faz quando você vai olhar para trás e me responda se você olha isso ou não. Vamos lá então, o roteiro do vídeo. O passo número 1 para você criar um roteiro é pensando que você já tem ideia do vídeo, é claro, né? É o hook, que seria um gancho, não é o hook lá dos vingadores, é um gancho. É você pegar a atenção das pessoas. E como que você pode fazer isso? Primeira coisa, fazer uma grande promessa. Esse é o básico. Hoje, nesse vídeo eu vou te mostrar como blá 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 blá, sem blá 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 blá. É fazer uma grande promessa. A pessoa tem que ficar assim, nossa, é isso que eu quero. Então começar, o comentário do vídeo tem que ser explodindo isso daí. Não enrola, não bota introdução, não bota animação, não bota isso aqui não. É chega chegando, chegou falando o que eu tenho que dizer. Outra coisa que você pode fazer também é falar sobre o resultado. Fazer o que eles vão ter ao sair desse vídeo. Então, por exemplo, olha só o que eu consegui fazer na semana passada. Sei lá o que, aí você mostra. O meu faturamento no Hotmart, sei lá, o meu treino que fez eu ganhar dois centímetros de bíceps. Depende do seu nicho aí no YouTube, é claro, né? Olha o que eu consegui fazer. Eu vou te mostrar nesse vídeo como que você pode fazer a mesma coisa. Mostrar o resultado, também é um ótimo tipo de gancho, né? De hook. Uma prova, você pode, no meu caso aqui, eu poderia mostrar, olha quanta minha aluna faturou semana passada com apenas uma estratégia. Aqui eu mostro na tela alguma coisa. Vou mostrar uma prova. Também é uma parte do hook. Esse hook que a gente chama, esse gancho inicial, é o que vai fazer a pessoa decidir se ela vai ou não assistir o seu vídeo. O próprio YouTube já falou que as pessoas levam em torno de oito segundos para decidir se vão ou não assistir o seu vídeo. Então, esse hook com certeza é o ápice, é o ponto principal do seu vídeo para fazer com que a pessoa siga em frente assistindo ou não. Outra coisa que você pode fazer, o segundo passo, é o engajamento. Pedir para a pessoa fazer alguma coisa. Por que esse engajamento é bom você fazer no início? Pela retenção que eu te falei antes. As pessoas não ficam até o final. Então, pedir alguma coisa aqui, mas não faça uma lista. Escolha uma coisa e peça. Isso pode variar vídeo para vídeo. Pedir num vídeo, você pede a pessoa comentar. No outro, você pede para ela se inscrever. No outro, pede para ela curtir. No outro, pede para compartilhar. No outro, pede para clicar no link abaixo na descrição. Então, esse pedido inicial aqui, você não faz, olha só, e se você vai gostar desse conteúdo, você clica no gostei, você se inscreve no canal, você compartilha com a sua tia, e você também pega esse vídeo, coloca lá no seu Facebook, tira uma foto, bota no Instagram, e também manda. Não, isso não vai adiantar, não faça isso, sabe? Peça alguma coisa. Tipo assim, que nem eu acabei de fazer aqui agora, fiz uma pergunta para você, uma pergunta relevante, pedindo para você comentar. Então, você vai parar o vídeo e vai ali para comentar, beleza. No outro dia, eu vou dizer assim, olha, e se você curtiu aqui o assunto do vídeo, já clica no botão gostei, porque aí eu sei que esse assunto aqui, ele é bom e relevante para você, e vou criar mais assuntos sobre esse. Então, outra coisa importante aqui do engajamento é você dar um porquê, não dizer para a pessoa, olha, curte aqui o vídeo, tá? Não, isso não vai fazer nada para você. Então, peça e dê um porquê. Se inscreve aqui no canal, porque aí você vai ser notificado de novos vídeos sobre marketing digital e empreendedorismo digital aqui que eu publico todos os dias. Dê um motivo para a pessoa, e seu engajamento. Engajamento tem que ser rapidinho, tá? Igual ali o Hulk que eu te falei, tem que levar uns 10 segundos no máximo para você fazer aquela chamada, 10, 15 segundos no máximo. O engajamento tem que ser rapidinho também, 5, 10 segundos no máximo aí, tem que ser super rápido. Até porque as pessoas têm muita distração quando estão assistindo um vídeo, tem muita coisa, notificação pingando, um monte de coisa. Você não pode bombardear ela com muita informação, blá, 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 acelerada, porque aí vai ficar perdida. Então, tem que ser uma coisa tranquila, só que tem que ser rápido. Aí você inicia com o conteúdo, começa já logo com o conteúdo. Não precisa se apresentar, dizer quem é você, que você está na faculdade, que você não sei o que, blá, blá. Esquece isso daí, as pessoas não querem saber quem é você. Isso com o tempo de canal você vai fazendo aos poucos, se apresentando dizendo quem é você. Mas não foque nisso aí não, porque isso aí é perde tempo, as pessoas não querem saber quem é você. Clicaram ali para ver que vídeo é que você está entregando para elas, o conteúdo do vídeo. Então já toca direto para o conteúdo. O melhor tipo de conteúdo que você pode entregar é o conteúdo em passos, em passo a passo. Então é sete passos para não sei o que, quatro passos para não sei o que. Estruturar no formato de passos, porque quando você faz isso, quando você fala para a pessoa, olha, para fazer isso vão ser cinco passos. A pessoa vai querer saber quais são os cinco passos, isso tende a aumentar um pouco a retenção aí do seu público também. Se não couber você falar, isso aqui, Alex, isso aqui não é um conteúdo que é passos, é um conteúdo que eu vou explicar alguma coisa, é um contexto geral. Mas assim, até para você estruturar para você internamente, se você conseguir estruturar em passos, vai ser mais fácil de você passar aqui o conteúdo. Você falar para a audiência, olha, vão ser quatro passos. Não, você pode estruturar o conteúdo, entregar ele, mas você na hora de criar o seu roteiro, você meio que faz em passos ali que é mais fácil de você manter a ordem, a organização no seu conteúdo. Isso seria o conteúdo parte um que eu chamo, porque dentro do conteúdo, você tem que incluir algumas coisas que eu chamo de pontos. O que são pontos? Pontos de interação, pontos de CTA, pontos de autoridade. É o que eu gosto de colocar no meio do conteúdo. Como é que você faz isso daí? Pontos de interação, você peça no meio do vídeo alguma outra coisa. Você pediu no início uma coisa, né? Você pediu lá, comenta aqui embaixo, tá bom? Agora no meio do vídeo, você fala, olha, e se você estiver gostando aqui desse conteúdo, já clica no botão gostei para eu saber disso, eu criei mais conteúdo sobre esse. Faz um ponto de interação no meio do conteúdo quando você estiver entregando ele, isso é importante. Um ponto de CTA, o que é um CTA? É uma chamada para ação. Aqui já é mais para aqueles que querem vender um produto, querem fazer alguma coisa assim, uma coisa a mais. No meio do conteúdo você fala, ah, e lembrando, sobre isso, aqui embaixo do vídeo eu deixei o link do meu treinamento que é o Fórmula Negócio Online, lá eu ensino tudo sobre a criação de negócios pela internet. Clica ali para você conhecer. Isso é um ponto de CTA, é uma coisa que você faz no meio do vídeo. Ou você fala, olha, aqui embaixo tem o link do meu curso gratuito, lá eu abordo muito mais sobre esse detalhe. Clica ali, você pode entrar, é de graça mesmo, não tem problema nenhum. E você segue o conteúdo. Um ponto de autoridade é você mostrar alguma prova, alguma coisa sua. Esse ponto de autoridade, ele vai ser relevante quando você fizer o ponto de CTA, que é o que eu falei acima, que é quando você quer vender alguma coisa. Então no meu caso, eu sempre divulgo aqui os meus produtos nos meus vídeos, ok, legal. Então eu divulgo o Fórmula Negócio Online, falei pra você, ah, tem Fórmula Negócio Online aqui embaixo, não sei o que, blá blá blá. Beleza. Aí daqui a pouco, o que é um ponto de autoridade? É alguma coisa que vai me dar autoridade perante a audiência que está assistindo o vídeo. Eu posso falar, olha, e assim, eu tenho vários alunos hoje, inclusive eu tenho mais de 210 mil alunos, e muitos deles me falam sobre tal e tal coisa, então veja, eu falei isso despertenciosamente, tem mais de 110 mil alunos, mas não, isso foi de propósito, foi pra dar um ponto de autoridade em mim. Ou tipo assim, olha, e lá no meu Instagram, por exemplo, hoje tá com 1.2 milhões de seguidores, e muita gente me fala aqui, não sei o que, eu vou colocar isso no meio do assunto, mas é um ponto de autoridade, tá certo? Então isso é muito legal. E você sai com o conteúdo, então esse lance de você fazer esses pontos é no meio do vídeo, assim, você vai intercalando no meio do conteúdo, pra não ficar aquele monte de pedido, 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 e cadê o conteúdo? Não, é o conteúdo do vídeo. Mas pro final, acabando o conteúdo, você vai fazer o CTA do vídeo, vai fazer o que que é a chamada principal do seu vídeo, e o engajamento final, pedir pra ele fazer mais alguma coisa, pode ser a mesma coisa que você fez no início, seria o ideal, tá? Ou pode ser até uma outra coisa. Bom, o que que é o CTA? De novo, é você pedir pra pessoa clicar embaixo e ir pra um lugar que você quer lavar, um link de um treinamento, de um bônus, de alguma coisa, você quer que ela faça, beleza, uma outra coisa é talvez reforçar aquilo que você falou no início, ó, que no meu caso hoje, que eu falei pra você, pedi pra você comentar aqui embaixo do vídeo, poderia reforçar isso aqui no final, e assim, olha, e não se esquece de ir lá e fazer o comentário com a pergunta que eu te fiz, poderia reforçar isso aqui, ou poderia fazer um outro, me segue no Instagram, alguma outra coisa aqui no final, então esses dois pontos finais aqui. Agora, tem dois pontos importantes que você tem que entender aqui, o final do seu vídeo, ele não pode parecer que é o final do vídeo, você não pode chegar assim, você tipo, ah, acabou de falar o conteúdo, o cerne do vídeo você acabou de falar, então tá pessoal, é isso aí, então eu vou pedir pra você agora, se você assistiu aqui, quando você falou então tá pessoal, a pessoa já clica e sai fora do vídeo, já acabou, você acabou com o resto pra você, não tem mais nada, então não deixe não fazer isso, tente emendar o final do vídeo com o conteúdo, tipo assim, você tá falando conteúdo, isso aí pessoal, muito obrigado, abração, tchau, pronto, acabou o vídeo, sabe, é questão de dois segundos pra pessoa entender que o vídeo tá acabando, porque isso talvez segure a pessoa mais ao longo do vídeo, veja que o que a gente quer aqui é fazer com que a pessoa fique mais tempo no vídeo, então tente não acabar o vídeo, entende, tente não acabar o vídeo, quando chegou no final do vídeo você acaba o vídeo de vez, meio que um susto assim. E o ponto mais importante aqui de todos, que é o que vai fazer a total diferença na hora de você criar um roteiro, é um simples ponto chamado assunto do vídeo, assunto do vídeo, isso, veja, não tem roteiro que ganhe do assunto do vídeo, não importa, sei lá, vamos imaginar aí que um famoso morreu, um influenciador famoso morreu aí, não importa se o vídeo foi feito com um roteiro mal, mal gravado, com mal áudio, o que for, você botou lá no vídeo lá ó, sei lá, atenção, falando de tal morreu, todo mundo vai clicar no vídeo, acabou, então assim, o assunto do vídeo é o ponto mais importante de todos, então foque muito em desenvolver o assunto do vídeo, sobre o que que vai ser o seu vídeo, se você escolher assunto meia boca, as pessoas meia boca vão clicar, não vão olhar, agora se você escolher top assuntos relevantes pra sua audiência, muita gente vai clicar e muita gente vai querer assistir, então sempre pense quais que são os assuntos mais relevantes pra minha audiência pra eu criar o vídeo, e aí sim você gasta tempo criando um bom roteiro, trabalhando um bom conteúdo pra entregar pra sua audiência, fechou? Tá bom Alex, mas como que eu crio, eu descubro um bom assunto, olha tem várias formas de você fazer isso, primeira coisa, depende do seu canal, tá mais trends, tópicos assim que são tendência agora, sei lá, atualmente tá passando, sei lá, alguma coisa, um programa na TV, alguma coisa aconteceu, uma notícia nova, uma coisa bombástica aí, você vê em jornais, vê em sites de notícia, vê em coisa assim, você pode falar sobre aquilo ali, vai ser um tópico quente, vai ser um hype né, então você pum, pegou aquele hype ali, legal, outra coisa são assuntos que a sua audiência quer muito, você pode ver o que? Vê assuntos mais buscados que a sua audiência faz no Google, como é que você faz pra saber disso? Você pode ir no Google, vai lá no próprio Google, e põe assim, planejador de palavras-chave, e você entra lá, e aí é uma ferramenta de graça lá do Google, e você põe um termo qualquer lá, deixa eu te dar um exemplo aqui, emagrecer com exercícios, você põe esse termo aí lá, ele vai te dizer mais ou menos quantas buscas esse termo tem no Google por mês, e vai te dar várias ideias além disso, abaixo, então você consegue ver quais termos tem muita procura no Google, se tem muita procura no Google, é porque tem muito interesse da sua audiência, então você pode criar pra os temas mais buscados no Google, uma outra forma é você encontrar canais concorrentes aos seus, e ver quais são os vídeos mais assistidos daqueles canais, provavelmente são assuntos que a sua audiência quer muito também, então você pode criar também sobre esse tipo de assunto o seu vídeo. Então veja, o roteiro bem elaborado é ótimo pra você fazer a retenção do público, mas o assunto é o principal motivo pra fazer uma pessoa clicar e assistir o seu vídeo. Muito obrigado por ter ficado até aqui, não esquece de comentar ali em baixo se você olha o tempo do vídeo antes de clicar no vídeo, se esse é um ponto de decisão pra você ou não, clica no botão gostei se você gostar, até o próximo vídeo, abraço, fica com Deus, tchau! 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 Tchau!